Eu tenho um sonho e acredito que todos nós, fãs, confessos, admiradores, reverentes de Rui Unas, Rui Miguel Unas, vamos contribuir para causas porque nós somos portugueses, homens e mulheres de causas e esta causa tem um preço relativo, o que são 3 mil dólares, sendo que nem sequer precisamos de dar os 3 mil dólares porque já vamos numa quantia muito próxima, vamos 1.800 e tal, todos juntos vamos conseguir fazer a diferença, todos juntos vamos mostrar a Rui Unas uma luz, uma luz que os seus genitais vão conhecer, a luz do dia. Porque se chegarmos aos 3 mil dólares para contribuir para Patreon.com, Patreon.com, Rui Unas. Patreon, você também é um patriota, patreon.com barra Rui Unas e eu próprio, macacos me mordam assim que sair daqui, vou fazer isto quando chegar a casa e vou contribuir assim à grande, vou dar assim mesmo à maluca, vai ter que ser, o Rui vai fazer então depilação genital com a Ionice, que vai pegar no seu pingolim de um lado para o outro e zaz, de um lado para o outro e zaz. E quando achamos que a coisa não pode ficar melhor, ela põe o de 4. E ele vai ter que ir fletir a lombar, arrebitar o bumbum e zaz, zaz. Portanto, patreon.com barra Rui Unas, toda a gente a contribuir, a quantia já vai a bom ritmo, precisamos de chegar aos 3 mil dólares e como diz a música dos Amor Eletro, juntos somos mais fortes. Juntos somos mais fortes. Ele vai cantar isto, mas em agudos, a seguir. Juntos somos mais fortes. Patreon.com barra Rui Unas. Contribuam que eu vou fazer o mesmo. E obrigado por assistirem ao vídeo. Não se esqueçam de subscrever o canal e colocar um gosto de beleza. Podem apoiar o Maluco Beleza por apenas 1 euro por mês e terão acesso a conteúdos exclusivos e recompensas. É só ir a patreon.com barra Rui Unas. Obrigado. O estilo Maluco Beleza continua na moda. Maluco Beleza, 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 Beleza.